Tô, oh, vivendo pequeno EWA Conquistando a vida de rei MD de Amsterdã E a selfie pra fila de fons Pelo norte, me congelei E a gente tá bem hype, man Tão disputando pra sentar pro cão Tem campeão e vice campeão Tava 13 aqui dentro do quarto Quase tudo sentou Tem maradilas lá fora esperando pra jogar um puto O isque 12 anos eu fudei na mano em cima do coberto 3, Bande tá no quarto, chama um mute Tava 13 aqui dentro do quarto, quase tudo sentou Tem maradilas lá fora esperando pra jogar um puto O isque 12 anos eu fudei na mano em cima do coberto 3, Bande tá no quarto, chama um mute Vem jogando o papo Pode me jogar Cai o passe, tá tocando Vai fazer você sentar Embala o virtual Você passa mal Toma uma, duas e já quer sentar no pau Tá tudo bem Tá tudo bem Elas tão revezando cada uma de uma vez Tá tudo bem Tá tudo bem Elas tão revezando cada uma de uma vez Pode ir sentando por cima da pica Quando você cansar você chama a amiga Chama todas elas Oh Que a mão acorre Tô geladeira tem muita bebida Joga no drink, ela é baque da liga Amo essa vida Amo essa vida Tava 13 aqui dentro do quarto, quase tudo sentou Tem maradilas lá fora esperando pra jogar um puto O isque 12 anos eu fudei na mano em cima do coberto 3 banjo tá no quarto, chama um delitida Tava 13 aqui dentro do quarto, quase tudo sentou Tem maradilas lá fora esperando pra jogar um puto O isque 12 anos eu fudei na mano em cima do coberto 3 banjo tá no quarto, chama um delitida Mexe, mexe e remexe, só desce Desce e entorpece os deck Vai menina, paniquete, parece lá Tudo se esclarece e elas repetem Um movimento que enlouquece e tal, pode, mede, mede Pode ir visitando, pode, pode ir visitando Que eu tô olhando e tô adorando Sua amiga já tá brava porque falou que cê não quer é barato Mas que menina egoísta tem que dividir pra poder multiplicar Mas já tirei seu biquíni, vamo pro próximo nível Todos loucos de martini, esse é meu clima infalível Vivo sem limite, vivo sem limite Sempre tô pro crime Tão entrezei aqui dentro do quarto, passei tudo, sento Demorando, eu ando fora esperando pra jogar o cupo Com isso que doze anos eu vou derramar em cima do comento Três band, eu tá no quarto, chamando, eu te amo Tão entrezei aqui dentro do quarto, passei tudo, sento Demorando, eu ando fora esperando pra jogar o cupo Com isso que doze anos eu vou derramar em cima do cupido Três band, eu tá no quarto, chamando, eu te amo Uh, caiu o passo, leve style melhorou O meu bonde aumentou, o que eu toco vira ouro, o que eu falo vira flow Quando eu tô em cima do palco, todos apreciam o meu show Sabe que os menino é pesado, pique nem mal eu tô fazendo gol Viajando de Londres aos estates, parto pro brasa pra recolher peixe Todas as piranhas caindo na renda, tô rodando o mundo com o nome só crazy Viajando de Londres aos estates, parto pro brasa pra recolher peixe Todas as piranhas caindo na renda, tô rodando o mundo com o nome só crazy Uh, três dias de loucura sem parar, tô viajando o mundo, não tem quem me parar Yeah, abertura com as puta no Guarujá, ela joga uma bunda com a maldade de dar Yeah, é muita grana em cima da cama, ela fica pelada Depois se apaixona, quer tapa na cara, quer tapa na rada Pede mais sua vira, hein? Fumo do Colômbia, pega várias gramas, curte minha fama, aqui é na minha conta Pega o celular e liga pra sua mama e avisa que tu volta a nota sem mão Plim, plim, tão ligando pra mim Querendo saber onde eu tô porque eu sou o Pedrinho Plim, plim, tão ligando pra mim Porque eu tô com o Caio Pass, rodando o mundo todinho Viajando de Londres aos estates, parto pro brasa pra recolher peixe Todas as piranhas caindo na renda, tô rodando o mundo com o nome só crazy Viajando de Londres aos estates, parto pro brasa pra recolher peixe Todas as piranhas caindo na renda, tô rodando o mundo com o nome só crazy Tenho paco de dinheiro Tô gastando e rodando o mundo inteiro Do lado só tem as beats verdadeiro Do lado só tem as beats os parceiro Me chamem de estrangeiro Tô melhor do que vários engenheiros Construindo o meu castelo, o meu reino Construindo o meu castelo e o meu reino É muita grana, em cima da cama ela fica pelada Depois se apaixona, quer tapa na cara, quer tapa na roda Pede mais sua vira, fumo do Colômbia, pega várias gramas Curti minha fama, aqui é na minha conta Pega o celular e liga pra sua mãe Me avisa que tu bota nota sem mão Plim, plim, tão ligando pra mim Querendo saber onde eu tô porque sou o Pedrinho Plim, plim, tão ligando pra mim Porque eu tô com o cara e eu passo rodando o mundo tardinho Viajando de Londres aos estates Parto pro Brásia pra recolher peixe Todas piranha caindo na rede Tô rodando o mundo com o nome só crazy Viajando de Londres aos estates Parto pro Brásia pra recolher peixe Todas piranha caindo na rede Tô rodando o mundo com o nome só crazy Eu acho que ela viajou de galáxia Galáxia, eu nunca vi nada igual Eu acho que ela viajou de galáxia Galáxia, eu nunca vi nada igual Minha vida é pras mãos Ela é fora do normal Onde passa, para tudo, não tem jeito Encanta os boy, todos maloqueiros Pra pegar ela, tem que ser o primeiro A encantar ela de um jeito e deixa ela sem medo Pra viver, pra curtir, pra zoar Ela sabe muito bem onde quer tá E ela sabe pra quem ela quer dar Por isso comigo ela sempre tá Pra viver, pra curtir, pra zoar Ela sabe muito bem onde quer tá E ela sabe pra quem ela quer dar Por isso comigo ela sempre tá Já sabe que comigo tem Tem tudo de bom Só pedi que vem Tudo na sua mão Porque ela paga E eu nunca digo não Pega uma cota do cofre Viaja pra Milão Gucci e Versace Que dor de cabana Tô pra ela de presente Porque é a primeira dama Ela é bem pelada Em cima da cama Pipe de notável Porque eu sei que ela ama Gosta muito do salsa do pai Rodando o tapa ela pede mais Ela quica e depois o controle Jogando a bolsa pra frente pra trás Gosta muito do salsa do pai Rodando o tapa ela pede mais Ela quica e depois o controle Jogando a bolsa pra frente pra trás Pra viver, pra curtir, pra zoar Ela sabe muito bem onde quer tá E ela sabe pra quem ela quer dar Ela quer dar Por isso comigo ela sempre tá Achou que ela beijou de galáxia 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 Tipo flight man weather Rebata a inveja pra longe Tô ganhando títulos tipo feather Todas me chamam de monge porque Na leg tem ice tem shaders Pode brotar na mansão Chama suas amigas que fuck together Se posiciona menina fica de 4 que eu te quero forever Se joga em cima da crana Palaça essa bundola porque eu sei que você ama O rei nesse nós derrama Você traz jade de prada em cima da minha cama Toca as botas, tema de dump o zerião Tenho exigido sem sinal nas ilhas caimão Praza mancha, não explana, derriba o Saint Laurent Elas tomaram dry martini, quer sentar pro pão Na brisa do MD, saboteio o copo delas Rouse party na lancha, virou baile com favela Na brisa do MD, saboteio o copo delas Socorro é um grão de cristal Do nada eu fico chique Com todas bandida louca querendo abrir meu cico Calma isso, atores aqui na lancha tem suíte Jogam na cara, meme a disputa é sem limite Me chama de irmã Então a partir do momento que um atleta de alto nível atinge Me chama de irmã Que é bem alto, que é considerado um dos melhores do mundo Me chama de irmã Rebata a inveja pra longe, tô ganhando títulos tipo feather Todas me chamam de monge porque na minha bag tem ice tem cheddar Pode brotar na mansão, chama solos amigo e pop together Se posiciona, menina fica de quadro que eu te quero forever Se joga em cima da crana, balança e sacundola porque eu sei que você ama O relém se nós derrama, você traz jada de prata em cima da minha cama Retrode e jada dica! Jogam na bicicleta! Bandida perversa, o mundo nós explora Então curte a festa, que hoje não tem hora Ela curta minhas notas, saca na minha pistola Sabe que o bonde é fata, então repola essa bunda gostosa Tipo coração de mãe, minha vida eu tô Vivendo, cada mina que entra na minha vida eu tô comendo É que o Pedrinho cresceu, não tem quem me segurar Ela se fodeu, porque agora eu vou botar, 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 botar Vou botar, botar, vou botar nessas piranha todo dia sem parar É que não tô nem vendo, é que não tô nem vendo E se elas querem sentar, pode vir que tá potendo É que não tô nem vendo, é que não tô nem vendo E se elas querem sentar, pode vir que tá potendo Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida junto com os parceiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Pra comemorar, levantar, dar-se um isqueiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida do lado, meus parceiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Joga os pais, justiça, liberdade a todos Tô tacando fogo no verde de novo Tô tacando fogo no verde de novo Tô tacando fogo no verde de novo Ela jogando, ela geekando, o bumbum guloso Ela sentando, ela geekando, vender gastar o tomo Ela sentando, ela geekando, com seu bumbum guloso Ela que é freestyle que a gente é monstro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida junto com os parceiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Pra comemorar, levantar, dar-se um isqueiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida do lado, meus parceiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Joga o isqueiro Tô tacando fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô tacando fogo no ponteiro, fogo no ponteiro A CIDADE NO BRASIL